O corpo foi localizado por moradores em uma região de Chácaras, perto do Morada do Sol 2. Policiais militares e da Delegacia de Homicídios de Araguaína estiveram no local e identificaram que o corpo, já em estado avançado de decomposição, é de um homem. Pela análise inicial da polícia, a principal suspeita é de que a pessoa localizada possa ter sido vítima de um homicídio. Próximo ao corpo, os policiais encontraram esse par de chinelos, que pode ajudar na identificação do homem. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal, que vai aguardar o reconhecimento dos familiares. Já está em estado avançado de decomposição, nosso trabalho foi realizado e acionamos os órgãos competentes. A perícia, a polícia civil, todos foram informados e agora aguardamos por maiores detalhes sobre a identificação desse corpo. O que chama a atenção, tenente, é o local aqui, a área de mato, que provavelmente ele foi arrastado nessa região aqui. É, esse local aqui é um local de mata. Já teve outras situações semelhantes aqui também neste local. É uma área de transição, o pessoal pode ser que tenha sido, se tratar de um homicídio. Esperamos o trabalho ser mais preciso por parte da perícia, para a gente poder identificar de quem que se trata. E aí E aí E aí E aí